Set it on fire, fire, fire Fire, fire Aleatório e feira, bora, bora aleatório Aleatório não, vou de Big Dead nessa e depois a gente vai aleatório O que é Big Dead nessa? Porque eu quero apelar, porra, só ganhei uma Não acho que é Big Dead nessa Essa também, vamos aumentar o tempo pra 4 minutos A porta tava em 3, tava em 2, que caralho Tava em 3 minutos Pô, mano, a minha internet é uma bosta Pô, a vida é foda, velho, deu um dia inteiro Porra, tô pronto, professor Porra, tô pronto, professor, caralho Porra, professor, tô pronto Eu vou botar, vou botar, vou botar a piranhazinha da Cat Porra, tem pouca mulher Tem pouca mulher, tem pouca mulher nesse jogo Só tem 4 White Princess Cat, Nariko e Raven É porque os caras são machistas, velho Tô ligado Vamos aqui no cenário do Little Big Planet Big Dead Oh, yeah, bitch Ai, Big Dead é bruto, hein O Big Dead é bruto Ai, fica vendo aquela porrinha lá, cara Só sai com o meu urso lá em cima de tudo Que urso, filho, entende dessa não Tu acha que eu vou ficar naquilo logo Eu ouvi igual torpede, viado Vocês vão ver Que macaquinho Fala alto pro pessoal da câmera lá ouvir, porra Eu não quero que eles escutem Tem que escutar, caralho Vá lá, vá lá, tá que é macaquinho Macaquinho, macaquinho Macacão Caraca, mano, uma apelação, hein Macaquinho, macaquinho Macaquinho O que é isso? Porra, eu não fico gritar? É Eita porra Caraca Esse Kratos tá muito afusado Se tu quer melhor, se tu quer Ô, o Kaique, ele quer o que, porra? Ô, o Kaique, ele quer o que, porra? Ô, o Kaique, caralho Vamos embora esses dois que tu quer que é melhor Ele vai pegar nível 3 lá com a CPU, caralho Tô nem perdido Eu tô ligando, é pro nível 3 dele que ele vai usar pra me matar Caraca, esse CPU tá... Ele vai pegar nível 3, Kaique Foda-se Eu não vou lá porque Já era Foda-se Podem vir Sai daqui, demônio de trampa Sai, demônio de trampa Sai, demônio de trampa Ferrou, Kaique Ferrou Fica ali embaixo, porra Sem teleporte, caralho Ele errou Ai, ele já me matou Eu vou ter que aqui 2 vezes Só me matou 2 vezes Foda-se Ai, caralho Eu quero poder da narinca Narinca, narinca, ó Uauuuu Uauuuu Isso que é poder, caralho Eu tinha esquivado, viado Caralho, eu vou ver na edição, eu tinha esquivado Isso que é poder, porra Ah, mete o padre dele, Ução Não Ução, pega ele, Ução Ução Ução, pau no cu, não me salva Caralho Vai pegar ele pra trás Acaquei do capiroto, mata ele O que? Eu soltei Não Tava covinado Eu só matei U nessa porra Ah, eu tava covinado e desvei de tudo com o Matheus Caralho, Matheus, tu tá te falando com isso? Ah, que porra É, então eu vim a pergunta que eu acho que eu tinha mandado em você Vem que então, vem que então, vem que então Vem que então, vem que então Vem que então Vem que então Caralho, mano, não consigo cair no chão Ah Esse papaquinha ficar dando choque uns nos outros Não é legal Esse aqui é meu mais novo choque Deixa eu pegar aqui mesmo Ah, mas não choque Errei, mas não choque Ah, é hora que eu ia agarrar ele, velho Ah, é hora que eu ia agarrar ele, velho Xen, xen, xen Corre, Kaique Porra, que eu não tenho bote e buceta Xen, xen Caralho, vai matar 6 Meu pau, não vou deixar Ah Caralho, foi 5 Agora tu bugou a pergunta mesmo, cara Porra Pão Vai agarra o Matheus Agarra não É, vem me agarrar aqui, vem Tá maluco? Uh Ah, não Me agarra Me agarra Me agarra Vem me agarrar, cara Vem me agarrar, cara Vem me agarrar, cara Vem me agarrar, cara Vem me agarrar Vem me agarrar Vem me agarrar, cara Caralho, doante Guilherme Uh Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Deixa Porra Tinha bugado ele Tá maluco, velho Perdeu um kick por causa desse bug Pega ele Vai eu cair Pega ele Pega ele Pega ele Molhou a tela de buceta Buceta mole Não Uh Marqueta que apirou Vem cá, ô Vida de uma banana mesmo Ah WTF Oh, que cão búlhinho Depois tu vê essa gravação, Matheus Enta Oh Oh Oh, Matheus Aaaaaah Onde? Essa é que ela ficou parada, mas é bom Ele que se vê Ela bugou ela Tá tudo bugando aqui hoje Hoje é o dia dos bugs, velho. Não! Não! Caralho, eu sou nível 2 só pra matar a mim, viado. Porra. É o maior judarice aí. Vem cá, Kratos. Vem cá, Kratos. Até agora não tô conseguindo comprar mais ninguém. Você pode... Tá ficando usando essa merda? Aí você vai dar parada de novo, gente. Vem cá. É meu. Banana. Seu viado, tá querendo agarrar? Aí eu também, otário. Obrigado, Guilherme. A CPU buou, viado, tá despreendido. Olha lá, eu botei ela, não. Essa CPU tá bugada, viado. Nunca vai colocar aqui. Vai, vai, vai. Segurei, você tá drogado. Ah! Tu ganhei o pau, aquele técnico. Caralho, ué. Caralho. Acho que o Kratos ganhou. Ah, cagão. Porra, tu querias me matar pra diminuir a pontuação e o Kratos ganhou. Finalmente ganhei uma! Tá gravado! Uhu! Chupa, caralho.